Salvei o mar, salvei o mar, salvei o mar Tirando o piso, escolha a folha Deus se segue, pois as roupas para o bem Permaneço, muda-no Fica perto, vai embora, dói no peito A gente chora, e o peito fazê-lo Depois de saber, não haver sinal Para o bem daquele formato Deus conheceu, te sabe, como chega E o amor da vida Muitas histórias belas Já escreveu a sua Com final feliz O amor da história Toda vida é bela A história é sua E o final será feliz O amor da história O amor da história O amor da história O amor da história